Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, estamos passando aqui hoje aqui na tal da Dutra Se eu não me engano é a 116, né? BR-116 Com o nome de Dutra Positivo? Estamos passando aqui, ó De frente o Max Atacadista, do lado direito Com essa vista top aí, daqueles 5, 6 prédios grandes, daquele jeito lá, ó O tal do Guarulhos Beleza? Vou mostrar pra vocês um pedacinho aqui Bem na frente ali, os dois KM ali, estamos pegando a direita pra... Sentido... É... Como é que chama? Itibaia? Atibaia? Atibaia? Aí já vai ser na Fernão... Como é que é? Fernão Dias? Rodovia Fernão Dias Positivo? Atrás de uma carretinha carregada de provavelmente vidro Essa carga aqui deve ser de vidro Estamos aqui, né? Essa rodovia aqui de 4 pistas Engarrafamento como sempre, né? Aqui não tem um horário, um dia aqui no horário do almoço, da tarde, que não tem isso aqui, ó Deu 10 horas da manhã E deu 4, 5 horas da tarde, já tá de jeito aqui, ó E às vezes até durante a tarde mesmo, assim mais cedo, né? Tem... Que vira e mexe, tem obra aqui Mas tá indo, né? Graças a Deus daqui uns... Deixa eu ver aqui 2,8 KM 2,8 KM, a gente pega a direita Que já é a Fernão Dias Aí vamos rasgando aí, né? Pro lado aí de Atibaia É... Campo... Campo Belo? Como que é? Campo Belo de... Aí já é em Minas, né? Aí vamos passar ali no Trevinho de Três Corações Campo Belo Se eu não me engano, passa em Formiga Ou não passa em Formiga Sei que o palco do show vai ser... Pato de Minas Falar logo aí a verdade pra vocês, hein? Pato de Minas Só amanhã que nós chegamos lá Né? Saída ali de Cubatão Era mais ou menos 10 e meia da manhã 10 e meia, agora é meio dia e meia Contornei ali o Anel Viário pela direita ali, né? Saí aqui na Dutra E amanhã nós chegamos lá, né? Vamos fazer o carregamento ali em Pato de Minas Ainda não sei pra onde que vai, né? Ainda não sei, não mandaram a ordem de carregamento pra mim Lá onde que eu vou carregar eles não mandam a ordem de carregamento pra mim, né? Já mandam direto no e-mail lá Então o destino mesmo, só na hora pra saber Pode ser pra... Imbiporã, Paraná Tem vários destinos, né? Só que duas vezes que eu carreguei lá As duas vezes foi pra Imbiporã, Paraná Então não sei, né? Só na hora pra saber Câmbia É, galerinha, aqui a boca é escura, viu? Motoqueiro buzinando E rolo e confusão E pé de breque querendo entrar na frente Deixamos dois pé de breque pra trás ali, né? Graças a Deus Tinha um que tava me incomodando aqui, ó Tinha um aqui que toda hora ele parava na minha frente aqui E chamava o pé no freio Eles não sabem reduzir marcha E tirar o pé do acelerador Eles não sabem Eu acho que ele tá de quinta marcha De cinquenta por hora E vai e mete o pé no freio Né? O carro tipo engole caroço Assim, ó Mas o cara tem que frear Não pode reduzir marcha Não pode tirar o pé do acelerador Ê, mas tem gente Deixa eu te contar É ruim de cela, viu, cara? Aí mete o pé no freio Aí já tira o pé do freio E já acelera de novo O carro chega e levanta a frente Assim, ó Fica aquele trem Freando e acelerando Freando e acelerando Ai, ai, ai Chega a ser engraçado, viu? Você aí tá doido Ó lá, ó Caminhãozinho lá Youtube Tiãozinho Do Iveco Então vem lá Depois eu vou achar ele Nas redes sociais Vou Vou marcar ele lá E vou seguir ele também, né? Tiãozinho Do Iveco Do Youtube E Guarulhos, véi, hein? E agora a piscina Curtou E agora Tem que entrar agora Agora Não esperar nenhum Tinha um Bob Esponja Atrás de mim Tava meio longinho Já meti as caras logo E pronto Tem que ser legítimo Você parar ali E entrar um Acabou Ninguém mais para não Aí Você não vai Pra quem não conhece Essa máquina do lado aí Chama escavadeiro hidráulico Top Se eu não fosse caminhoneiro Acho que eu ia mexer com máquina Eu acho top demais Olha o rolo aí Aquele rolo De dente Não sei como é que chama Estreio Na verdade Eu já mexi Com empilhadeira É um tipo de máquina Já dei umas voltinhas De pá Carregadeira Dirigindo Escavadeira hidráulica Retroescavadeira Trabalhar Trabalhar mesmo Não Só Só dando uma voltinha Assim mesmo Na obra E tal Faltando 1,7 km Pra chegar na Fernão Dias Chegando lá Nós encerro o vídeo Câmbia Olha o cara do caminhão Não sabe onde que ele vai Bora 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 Agora vai Agora vai Bora Mula Mula A plaquinha aí Fernão Dias 1 km Saída 227 Uma dica aí Pessoal Pra quem tá Entrando E pro ramo Do caminhão São Paulo Anel Viário Rodoanel Cidade Grande Uberlândia Minas Gerais Como é que chama Belo Horizonte Cidade Grande Tem Rodoanel Tem Anel Viário Não tem experiência ainda com caminhão Não tem conhecimento do lugar Uma dica importante Que eu aprendi isso aí com o passar de algum tempo Eu comecei a trabalhar com caminhão Em 500 metros A rampa de acesso E a saída tal E a saída tal Você já vai devagar Você sabe que é 500 metros Vai ter a placa também E sempre olhando o retrovisor ali Pra você não jogar de uma hora pra outra Fechar alguém Batendo em alguém E só sucesso Só alegria Positivo? Agora vamos subir aqui na Fernão Dias Terminal de carga de Guarulho Eita gota menino Tipo um quebra-mola ali Agora não joga pra cá Agora é taca Em 500 metros Vire a esquerda na rampa de acesso Mas eu já tô em cima da rodovia Lá Vou virar a esquerda só se eu subir em cima Da mureta ali Do trem ali Vai aonde né Vire a esquerda na rampa de acesso Agora sim né Agora eu vou virar E ó Tava mandando virar era aqui E achando que era lá atrás Desculpa aí ó Alexia Isso aí galerinha Tá vendo como é que é aí ó Se descuidar Se perde Passa da entrada Faz assim E já era Ele tem Eu não sei Que cidade É uma cidadezinha ali Se ainda é Guarulhos Deve ser Guarulhos ainda Aquele monte de casos Empilhados ali Em cima da outra Vamos lá né Tô indo vazio né Nem falei pra vocês Eu vou carregar lá Tô indo vazio Vai dar mais ou menos 800km Vazio Vou deixar um salve aí também Pra Cláudia Cláudia que Faz parte do grupo aí Do WhatsApp aí Do Dandã e da Naná Naná e Dandã Lá de Catalão Pensa numa dupla Viu O povo ali é fera Viu Fica ali na BR-050 Em Catalão Gravando ali Os caminhoneiros ali Entrevistando os caminhoneiros É sucesso no TikTok Viu Fih Vai vendo aí Se eu não me engano Acho que eles estão Com cento e poucos Mil seguidores É Tá achando o que Dá uma conferida lá Naná e Dandã Dandã e Naná Como é que é Naná e Dandã Do TikTok Positivo Vou ter que passar o motoque agora Já tá de olho no retrovisor Pra quem não tem medo É um trem desse tamanho Vindo atrás do cara Olha o pé de brake Olha aí Olha aí Mas vai aonde Né Ele não sabe Onde que ele vai Olha aí Tô falando pra vocês Rapaz Esse cara tá bêbado Meu Deus do céu Esse cara deve tá bêbado Ele só pode Agora eu vi Deixa eu jogar pra direita Me livrar desse cara Tá doido Olha aí Sozinho aí No meio da rodovia Vai aonde Não tá normal Passou de novo Gente do céu Beleza galerinha Acho que tá Ver um celular Vai vir mexendo no celular Focado no celular E calambiando Em cima da pista Capaz que era Você tá doido Pra saber É isso aí galerinha Obrigado E quem viu o vídeo Até o fim Salve pra todos vocês De zero a cem Pra não esquecer de ninguém E até o próximo vídeo Próximo vídeo Lá nas Minas Gerais Câmbia O canal do Diolinho Agradece o carinho Da amizade E a tua audiência Tudo de bom Tudo de bom Obrigado aí galerinha E a tua audiência E a tua audiência E a tua audiência E a tua audiência